Foi neste local que o corpo da jovem de 24 anos foi encontrado, próximo de um rio, em meio à mata e enterrado. A última vez que a família teve notícias desta jovem foi quando, na quinta-feira, por volta de 13 horas, deixou seu filho na escola. Antes de enterrar o corpo de Atanaer Rodrigues Gonçalves da Silva, o autor do crime, seu ex-convivente, ateou fogo na vítima. A investigação, realizada pela Delegacia da Mulher de Pato Branco, contou com o auxílio de câmeras de monitoramento. Através dessas imagens, conseguimos identificar esse adolescente e chegarmos nesse adolescente, o qual foi questionado do motivo dele estar acompanhando o investigado, o que eles teriam feito naquela tarde. E o adolescente começou a dar várias versões. Primeiro ele falava alguma coisa, depois ele falava outra, o tempo todo negando que tivesse tido contato com a vítima, dizendo que desde o momento que o autor buscou ele para trabalhar, eles só tinham ficado trabalhando. A delegada revela que na oitiva do menor havia muita inconsistência em sua versão, até que revelou todos os detalhes do crime da tarde daquela quinta-feira. Eles começaram a se contradizer aonde eles estavam trabalhando, em que tempo eles trabalharam. A gente tinha imagens de câmeras de monitoramento que mostravam que a versão que eles estavam dando era mentirosa, porque eles diziam estar num local e as câmeras mostravam que eles tinham passado por outro. E nisso a gente conseguiu então que o adolescente contasse. Que o que aconteceu foi que o autor buscou, esse acusado buscou o adolescente, por volta de 1h30 da tarde, de sexta, da quinta-feira. Após isso, eles foram comprar tiner, numa loja de tintas, passaram nessa obra, carregaram essas ferramentas e então deslocaram para a casa do investigado. Desavenças entre o casal teria sido a motivação do crime. Ao chegar na casa, é que o acusado teria dito a ele o que fez, contou que acabou matando a vítima, porque ela estava o traindo e que ele tinha cuidado dela durante três meses. Inclusive, ela tinha se submetido a uma cirurgia há três semanas atrás. Ele disse que ele cuidou dela durante esse tempo e que a partir do momento que ela se recuperou, ela decidiu largá-lo e ele suspeitava que ela estava com outra pessoa e por isso ele decidiu matá-la. Então, ele abriu a casa, mostrou para o adolescente o corpo da vítima, pediu que o adolescente o ajudasse a carregar para eles ocultarem o cadáver. O que eles fizeram, então? Enrolaram o corpo em lençóis e numa lona, porque esse acusado trabalhava com construção civil, então ele tinha esses equipamentos no carro. Carregaram o corpo no banco traseiro do carro do acusado, levaram até o interior do município de Vitorino, cerca de 15 quilômetros daqui, e lá eles buscaram um local adequado. Segundo o menor, eles procuraram alguns locais até que encontraram esse local que o acusado entendeu ser adequado, eles cavaram uma cova muito profunda. A jovem teria sido morta por asfixia e diversas agressões. Segundo o menor, ele teria contado para o menor que foi com um golpe de gravata, com sufocamento. Porém, durante a diligência da retirada do corpo, a gente percebeu que a vítima estava com muitos ferimentos na face. Então, ela estava, de fato, com o corpo queimado na parte inferior e estava com muitas lesões na face, o que indicava que ele a agrediu bastante. Chama a atenção que o homem seguiu trocando mensagens com a família da vítima, se dizendo preocupado em relação ao paradeiro de sua ex-companheira, e mesmo depois do crime, seguiu sua vida normal. Após isso, ele voltou para a cidade, deixou o adolescente em casa e foi jogar futebol com os amigos.